Olá, eu gostaria de comentar hoje com vocês sobre a norma NSCA 160-5 de 2017. Essa norma é a norma para a prestação de assistência médica hospitalar no sistema de saúde da aeronáutica. O que está acontecendo mais especificamente no Hospital da Força Aérea do Galeão, conhecido também como HFAG, e o Hospital Central da Aeronáutica, conhecido também como HCA? As pessoas estão indo lá ser atendidas e continuar seus tratamentos e estão sendo informadas que a partir dessa norma, elas não têm mais direito àquele sistema de saúde. Estão sendo excluídas desse sistema de saúde da aeronáutica. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas normas que contrariam esse tipo de ato, ou seja, esse ato é ilegal, inconstitucional e ofende a dignidade da pessoa humana. Basicamente, se a gente for analisar o artigo 6º e 196 da Constituição, eles protegem. E a saúde é um dever, é um direito de todos e um dever do Estado. E o artigo 6º da Constituição e o artigo 196, eles lhe garantem esse direito a acesso à saúde e a um serviço de saúde. Agora, Giovanni, isso é para todos. Vamos especificar mais. Então, vamos no artigo 50, inciso 4º do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias. O que ele diz? Que ao ex-combatente, que tenha efetivamente participado da guerra, tem direito à assistência médica hospitalar gratuita, extensiva aos seus dependentes. Giovanni, eu não sou ex-combatente, sou militar de carreira. Então, vamos lá. Lei 6880, de 80, Estatuto dos Militares, lei artigo 50, a linha E. São direitos dos militares a assistência médica hospitalar para si e seus dependentes. Giovanni, eu sou militar de carreira, tenho o Estatuto dos Militares, mas tem a lei de pensão militar também? Tem. Lei 3765, sua redação original garante aos seus filhos dependentes, olha aqui, aos filhos de qualquer condição, exclusivamente os maiores do sexo masculino. Por que esse artigo 7º da 3765, ele influencia tanto? Porque nessa norma, lá na folha 16 barra 45, no seu item 5.1, ele elenca lá, são os considerados beneficiários do FUNSA para fins de indenização da assistência à saúde prevista nesta norma. Os usuários abaixo especificados, e colocam vários usuários aqui, só que é uma sopa de letrinhas. E aí, o que eles estão falando? Que as pessoas se enquadram não no 5.1, mas lá no 5.2.1, que são as filhas enteadas, instituídas e pensionistas que completarem a maioridade, que é o quê? São os 24 anos. Só que a maioria que utiliza desse sistema de saúde já está com 60, 70 anos, e são filhas de dependentes, são filhas dos instituidores, são as esposas dos instituidores. Então, eles estão usando isso daqui para tentar, de alguma maneira, desenquadrar. E quem caiu, caiu. Então, corra atrás dos seus direitos, se você estiver se sentindo lesada. Vê se você se enquadra. Mais especificamente, a maioria vai se enquadrar na linha I. Os beneficiários da pensão militar de primeira e segunda ordem do artigo 7º, inciso 1 e 2 do artigo 7º da lei 3765. Giovanni, mas se eu sou ex-combatente? Artigo 53, inciso 4º da DCT. A Constituição cuida do seu direito ex-combatente. A lei 3765 cuida do seu direito militar de carreira e dos seus dependentes. A lei 6880 cuida do Estatuto dos Militares. Giovanni, mas o meu pai faleceu depois da medida provisória 2215 de 2001. Aí, tem que tratar cada caso no seu devido lugar. E aí, temos que analisar o caso concreto. E por quê? Além de toda essa fundamentação legal e constitucional, você tem ainda a essência. Que é o quê? É o princípio da dignidade da pessoa humana. Eles não podem pegar uma pessoa que está no meio de um tratamento de câncer, por exemplo. Numa quimioterapia, numa radioterapia, ou uma pessoa que está prestes a fazer um procedimento cirúrgico, mesmo que se enquadre na MP2215, não pode pegar e expulsar arbitrariamente. Isso é inconstitucional. Ofende a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, até o devido processo legal, porque você tem que ser notificado, tem que mostrar algumas razões. E aí, eles devem fundamentar o ato deles. E o que eles estão fazendo? Dando as informações de boca. Falando que a pessoa não vai ser mais atendida ali. E ponto final. A pessoa tenta consultar no sistema, não entra. É isso que eles estão fazendo. Isso é inconstitucional. Isso é ilegal. E eu demonstrei para vocês aqui, em vários fundamentos, tanto na Constituição, quanto em lei. E uma norma interna não pode ofender a Constituição ou uma lei federal, pessoal. Preste bem atenção nisso. Não deixe para trás. Se você é sintilizada, busque os seus direitos. Eu vou tentar deixar aqui nesse vídeo a descrição e o link para você baixar essa norma. A NSCA 160-15 de 2017. Espero ter te ajudado, dependentes de ex-combatentes, dependentes de militares. Espero, sinceramente, ter ajudado. Vou deixar isso aqui. Comente aí embaixo. Não deixe de curtir nosso vídeo. E compartilhe com seus amigos e com as suas amigas que estão passando por essa situação dramática aqui nos hospitais da aeronáutica. Espero, sinceramente, ter ajudado. Um grande abraço. E até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.